E aí a galera vai começar o rancho do Carlinho Maia e a galera já tá se preparando aí pra participar do programa, né? Na verdade é uma galera, uma turma que vai pro rancho e lá tem bastante provas, tem convívio E assim, vai ser bem interessante cobrir esse rancho do Carlinho Maia aí até começar o reality da Globo, né? E é uma semana mesmo, um final de semana E vamos ver como é que vai ser o rancho do Carlinho Maia, se vai dar entretenimento pra nós Veja só os convidados que já chegaram Oi, sempre feias! E aí? Mentira! Macauquel por aqui, mudou a cor do cabelo Passada! Cabeças vão rolar, viu? Dona Cossinha! Pensa avó! Eu também sonho E como é que você tá, minha velha? Eu tô muito bem Preparada? Trouxe a armada toda O saco de cuscuz Vamos passar dez dias juntos, minha velha Não! Gente, o que é que tá rolando, hein? Menina! Vem cá, isso aqui é abertura e é onde vai? É mesmo? Animadíssimos Muito bem, cabeças vão rolar, viu? E o que é que tá rolando, meu amor? Isso aqui precisa fazer cenografia É verdade, não E aí? Ansiosa Cheguei do Brasil, tô despegando por isso Não é isso Diga! Menino, tão fazendo até... Não, não, isso aqui é cenografia É, não, cenografia, não faço não Tem muita gravação ainda, viu? Pra todo mundo como é que tá Todo mundo feliz Parece que é a primeira vez que a gente vai fazer negócio É Quanto é barato? Como se a vocês aguardam Tem muita coisa Pode ser Não, 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 não Não, não Não, não